ae menino rapaz agora aqui é da hora a vista show de bola o caminho aqui é lá quando tá vindo alguém você tem que esperar agora eu tô indo ali pra colinas passar lá naquela casinha esse caminho aqui passa lá na frente dela uma volta grande tem que fazer tá vindo